Fala galera, eu sou o Thiago Frocão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. A gente estava indo em uma lenda que o Fernando estava indo me levar, né, Fernando? É isso aí, Thiago. E no meio da estrada a gente acabou avistando esse local aqui abandonado. Parece, cara, eu acredito que isso aqui devia ser alguma coisa de frigorífico, cara, porque parece que tem câmeras frias, Fernando. O que você acha? Eu acho que eu já venci. E o local aqui, pessoal, parece ser muito grande. Então, como a gente acabou de encontrar o local, a gente não sabe se tem alguma história ou como que é o local, se tem alguém. Eu vou para um lado, Fernando, você vai para outro. Você vai gravar aí também, né? Você vai para o outro lado e depois a gente se encontra aqui. Com a qual é um grito o outro, se encontra alguém. Beleza. E vamos dar uma olhada aí. É isso aí. Fechou? Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, vamos falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é a One X-Bet. A One X-Bet é uma empresa global bookmaker que tem nada mais, nada menos, cooperação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e fácil e é o mais confiável bookmaker. Essa aposta não é só em esportes, mas também esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas que também estão na linha da One X-Bet. Jogos da Copa do Brasil que vão ocorrer agora no dia 14. Náutico vezes Cruzeiro. Maringá vezes Flamengo. Eu vou fazer a minha aposta no Flamengo. E você está esperando o que para apostar no seu time preferido? Já clica no primeiro link do comentário fixado. E se você colocar o meu código promocional, Casal Furacão, esse que está aparecendo aqui, no seu primeiro depósito ele vai dobrar. R$50 ele vai para R$100. E com isso você pode ganhar até R$300. Então não perca tempo, clique no link e vai lá se divertir. Bora lá, galera. Dá uma olhada, parece que o local está completamente abandonado. Eu acho que isso aqui devia ser um frigorífico. Olha, isso aqui é isopor, cara. Agora a questão, será que tem alguém aqui no local? Cara, isso é tudo isopor, velho. Tudo isopor. Isopor ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Galera, o local aqui é um labirinto, velho. Um labirinto. Esse aqui de noite deve ser muito macabro. Eu acho que aquela parte ali é onde o Fernando vai ir. Dá uma olhada aqui. Olha isso, cara. É um labirinto. Caraca, meu. Ih, aqui, cara. Pelo jeito tem uma escada aí. Aqui não tem entrada. Galera, estou passando meio rápido aqui porque o local a gente acabou de achar e parece ser muito grande. Então, não sei se tem história aqui, se pode ter alguém. Está abandonado, tá, porque está tudo destruído. Então, vamos dar uma olhada aí. Eu vim de cá. Então, agora eu vou para cá. Eu acho que essa parte aqui eu já olhei. Cara, isso é tudo isopor. Tudo isopor. Eu vi que tem uma parte que parece que tem uma escada ali, galera. Cara, olha isso. Tem uma escada que sobe lá. Será que eu vou ter que subir lá? Aqui é a escada aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu acho que é onde eu olhei ali. Que eu estava, que eu vi a escada embaixo. Ué, mas não tem nada aqui? Ó, tem outra parte de escada aqui. Tem uma escada aqui. Ganheiro. Ganheiro. Galera, que local sinistro, mano E agora eu não sei se tem parte que dá pra mim poder subir lá em cima, porque aqui parece uma escada, parece que eu escutei voz, parece que eu escutei voz, caraca, eu acho que deve ter algum local que dá pra subir lá por cima, lá. Ei! Oh! Fernando! Fernando! Tem gente aí, cara. Fernando! 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 Ô, tem gente aqui! Onde você tá? Ô, Fernando, tem gente aqui! Onde você tá? Onde você tá? Você tá aqui dentro? Onde você tá? Ô, tem gente, eu vi gente aí! O que que você viu? Tem gente ali? Eu vi alguma coisa ali. Tinha um cara ali assim, ó, eu acho que tava, devia tá vendo você. O barulho que vem daqui, ó. Cara, eu vi essa parte aqui, uma escada. E aqui, ali do outro lado você também viu? Aonde? Aqui do outro lado? Vi. Vi. Vi o barulho aí, ó. Eu sabia que tinha alguém aí, ó. Aí eu fiquei gritando, achando que era você. Cara, eu... Cara, eu vi alguém ali, cara. Eu vou acabar de dar mais uma olhada aí, se você viu alguém, você grita, hein. Eu vi uma pessoa aí, hein. Tinha uma pessoa aí, cara. Tinha uma pessoa aí, cara. Eu acho que eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria alguém também. Eu acho que possa, eu acho que possa ser alguém que tava tentando roubar aqui o local, ou não sei. O morador de Roma parece que tava assustado. Estou, ó. Tinha uma coisa aí, ó. Tinha uma coisa aí. Tá legal. Tinha uma coisa aí. Tinha uma coisa aí, cara. Fica meio esperto, daqui a pouco vem alguém por trás aqui. Vamos largar. Eu escutei barulho também. Eu escutei barulho também. Galera, tá fazendo bastante barulho ali. Fica de olho, eu vou dar uma olhada aqui rapidão. Pra onde correu? Eu não sei, mas é que tinha alguém aí, tinha uma cozinha. Cara, é um labirinto. Opa! Tá fazendo barulho aqui embaixo, cara. Pode ser alguma cobra, largata, alguma cor, rato. Galera, que local sensacional. Qual será que o mistério disso aqui? Por que você tá desse jeito? E, cara, só se eu tiver muito louco, mas que eu vi alguém ali, eu vi. Vai saber pra onde foi. Vai, galera, ó. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. É... Esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal pra quem não for inscrito. Fernando, vambora! É isso aí. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau.